Bom, vamos lá conhecer a plataforma de aula por dentro. Estou mostrando aqui, essa tela aqui, acessando a plataforma pelo computador. Estou acessando como aluno, está vendo aqui? O acesso pelo computador, mas lembrando que você pode acessar pelo celular, pelo computador, pelo tablet, até pela Smart TV, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pelo computador, mas é a mesma coisa aí, o acesso, claro, só muda o formato, sendo pelo celular, tablet ou outro dispositivo. Então, você começa a plataforma, aqui no módulo 1, de direcionamento. Essa aqui é a primeira aula, já está escrito aqui, assista primeiro. Está vendo aqui na lateral? Aqui tem todos os módulos. Eu vou abrir todos eles para vocês verem os módulos. Então, o módulo 1 já tem logo de cara aqui, instruções importantes. É aula de direcionamento, tá? Você vai clicar nela aqui e vai assistir, porque essa aula vai te dar todas as orientações necessárias para você ter 100% de aproveitamento do curso e aprender do jeito certo. Está indispensável você assistir essa aula. Então, você já entra tendo um direcionamento, um panorama de tudo que você vai encontrar nesse curso e como estudar e cada etapa que você deve seguir, tá bom? Aí, logo na sequência aqui, abaixo de instruções importantes, eu respondo as seis dúvidas iniciais para quem está começando. São seis dúvidas frequentes que todo mundo pergunta quando está iniciando no aprendizado. Então, já está aqui, até as dúvidas que você pode ter no início, após o direcionamento, eu já sei o que você vai querer me perguntar e aqui eu já estou respondendo as suas dúvidas. Está vendo aqui? Tudo bem pensadinho, né? Aqui no módulo 2, tem a parte de Masterclass, tá bom? Masterclass é para você fazer parte da Masterclass, que é o grupo de alunos no WhatsApp, tá ok? É onde nós vamos interagir, vai ter bate-papo, tá bom? Então, é muito importante você também fazer parte da Masterclass. Aqui no módulo 3, é o módulo onde você vai baixar todos os e-books. Está vendo aqui? Módulo 3, e-book do método de ensino. Como é que baixa? Está aqui, eu cliquei aqui, e-book do método de ensino. Aqui embaixo tem o PDF, é só clicar em cima que automaticamente inicia o download, tá bom? E está aqui, já baixei, está vendo? É só apertar aqui, ele vai abrir. Está vendo? Método de ensino. Perfeito? Então é isso, ó. Aqui tem todos os e-books, ó. E-book de campo harmônico, e-book de sonora de acordes, a revista de música brinde, ó. São 3 revistas de música. E aqui começam as aulas, ó. Módulo 1, módulo 4, afinação. Aprenda a afinar o cavaco e o banjo. Então aqui você vai aprender a afinar direitinho o seu instrumento para começar o seu estudo. Para você começar o estudo, você precisa estudar o instrumento afinado e da forma correta, tá? Eu vou te mostrar aqui, falar um pouco sobre o cavaco e o banjo. E também vou te ensinar os primeiros passos, né? Importante para você afinar o instrumento, dando detalhe de como usar também o afinador. Tem gente que coloca o afinador, clipa o afinador no instrumento, e mesmo assim não consegue afinar. Então essa aula aqui eu vou te dar todos os detalhes de como utilizar o afinador e como afinar corretamente o seu instrumento. Aqui também tem uma aula muito importante, ó. Embaixo da aula de afinação, aula de postura com o instrumento. Cara, essa aula é importantíssima. Nessa aula eu te ensino como você evitar dores através da má postura na hora de montar os acordes. Também como segurar o instrumento. E também dicas de como você conseguir tirar um som nítido, limpo de acordes, tá bom? Então a aula de postura fala tudo relacionado à postura da sua mão, do seu braço e do instrumento. É uma aula importantíssima e muito necessária que você só encontra aqui. Aí no módulo 5 a gente já começa a falar da teoria fundamental, ó. Aqui logo na primeira aula você tem o conceito de música e eu vou falar sobre tom e semitom. Então nessa aula eu esclareço o conceito de música e te ensino as partes que ela se divide e te mostro na prática e ensino tom e semitom, sobre tom e semitom, tá bom? Então aqui na aula seguinte, sustenido e bemol, onde eu te explico o que é sustenido e bemol e também sobre o sistema de cifras, tá? Então é sustenido e bemol e cifras. Você aprende a ler cifras, que é a representação daquelas letras que representam os acordes e as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então logo na sequência também você tem as notas do braço e instrumento e tablatura. Nessa aula eu vou te mostrar todas as notas do braço e instrumento e logo na seguida o sistema de tablatura que transforma essas notas em número, facilitando o entendimento dos exercícios de digitação e a legenda de sol. Então é bem completo, tá? Quem me conhece já sabe que eu dou bastante detalhe e realmente quando falo completo é completíssimo, para não te deixar nenhuma dúvida. Abaixo tem a numeração dos dedos e o gráfico dos acordes. Nessa aula eu vou te explicar sobre a numeração de cada dedo recebe para a sua legenda de identificação e também como fazer a leitura do gráfico de um acorde. Aqui eu te preparo para todas as formas para você começar a prática do seu instrumento, tá? Aí aqui você já começa com os exercícios de digitação no módulo 6. Aqui os 10 principais exercícios de digitação separadinhos aqui. Você deve seguir esses exercícios aqui. Claro que na aula lá de direcionamento eu te explico como é que você estuda o exercício de digitação em paralelo com montagem de acorde e outras atividades, tá bom? Então aqui estão os 10 exercícios, tá? Você clicando aqui, ó, exercício 2, exercício 3. As aulas são todas separadinhas para você não ficar perdido. Módulo 7. Montando os primeiros acordes no seu instrumento, ó. Então aqui, ó, os primeiros acordes, ó. Aula de acordes maiores, ó. Nessa aula você vai aprender todos os acordes maiores formados pela tríade maior. Que também será explicado nessa aula. Na aula será ensinado todos os acordes de uma única vez, mas você deve praticar o treino com apenas 2 ou 3 durante a semana. Lembre-se que o que importa é a qualidade, não a quantidade. Vai devagar no seu tempo, pois isso será fundamental para a sua evolução. Sempre com uma instrução. As aulas são sempre, além do ensino, eu te instruo na aula, além de falar no vídeo. Eu também deixo sempre aqui alguma coisa por escrito para você saber como seguir com cada aula para ter 100% de aproveitamento, tá bom? Então acordes maiores, aulas com acordes menores, acordes com sétima. Uma aula extra, ó, de como nasce o shape dos acordes. Essa aula é bem bacana. Você vai entender como nasce o shape dos acordes, que são as formas dos acordes, tá bom? Depois já vamos para o módulo 8, ó. Treinamento de troca entre acordes maiores, menores e preparatórios, ó. Aí a primeira aula, ó, acordes maiores e seus preparatórios, treinamento 1. Acordes maiores e seus preparatórios, treinamento 2. São dois treinamentos para cada dupla de acordes, ó. Aí a outra aula, acordes menores e seus preparatórios, treinamento 1. Acordes menores e seus preparatórios, treinamento 2. Esses treinamentos são com técnicas para você conseguir avançar no trabalho de trocas de acordes, tá? Você já vai estar aprendendo acordes maiores e menores com sétimo e trabalhando a troca entre acordes para você lá na frente conseguir executar com precisão em músicas, tá bom? Aí no módulo 9, ó. Como você já se preparou aqui nos acordes maiores, menores e preparatórios, você começa a juntar esses acordes que você aprendeu aqui em cima, ó. Sequências quadradas maiores, ó. Treino 1 com sequências quadradas maiores. Aqui você vai aprender todas as técnicas de como fazer uma boa montagem, sonoridade e troca entre acordes com 4 acordes. Anteriormente você aprendeu com 2, que são duplas de acordes, né, maiores e preparatórios, menores e preparatórios. Aqui você junta maior, menor e preparatório, que são as sequências quadradas maiores. Também um treinamento com sequências quadradas. É, treinamento 2, ó. Treinamento 1 e treinamento 2. São dois tipos de treinamento que você aprende aqui para você ficar craque aí na troca de acordes, tá bom? Isso aqui que faz toda a diferença. É detalhadamente com técnicas para você conseguir evoluir. Não é só te mostrar como é a sequência quadrada. É como você consegue executar a sequência quadrada, maior e menor, e como consegue evoluir nas trocas de acordes. Então aqui está todo o segredo, tá bom? Módulo 10, sequências quadradas menores. Mesma coisa, treino 1 com sequências quadradas menores e treino 2 com sequências quadradas menores. Beleza? Passando por aqui, você entra no módulo 11, que é a palhetada. Aqui você já começa a aprender uma palhetada para começar a trabalhar em cima das sequências quadradas. A palhetada é bem bacana, ó. Aí você assiste a primeira aula de sistema de cores para entender a mecânica da palhetada. Porque aqui eu tenho um sistema exclusivo para te ensinar a palhetada através do sistema de cores. Então aqui, nessa aula aqui, eu te explico como que você vai entender o sistema de cores, ó. Nessa aula você vai entender como funciona o sistema de cores para a aplicação prática no entendimento dos movimentos que formam a palhetada e definem a levada. Ou seja, para você conseguir fazer a palhetada, você tem que entender isso aqui. Vou te ensinar também uma pré-palhetada baseada na batida do tamborim para você treinar e se familiarizar com o sistema de cores. Então é bem bacana, é bem detalhado. Eu te mostro todos os caminhos, todos os detalhes, para você não ter nenhuma dúvida. Depois que você aprender o sistema de cores, vai ver que é muito mais fácil de entender para executar uma palhetada, aí sim você vem aqui, ó. Levada 1, palhetada básica padrão. Então é show. Aí você aprende a verdadeira palhetada aqui, logo de cara, a primeira palhetada, que é a palhetada básica padrão. Aí embaixo já tem os treinos, ó. Treino 1 de palhetada básica com sequências quadradas maiores. Aí eu vou te ensinar como que você vai treinar essa palhetada que você aprendeu com as sequências quadradas maiores. Aí embaixo, com sequências quadradas menores. Aí embaixo, ó, sequências quadradas menores novamente. Quer dizer, treino 1 com sequências maiores, treino 2 com sequências maiores, depois treino 1 com palhetada e sequências quadradas menores, treino 2 com palhetada e sequências quadradas menores, tá bom? Sempre dois treinos. E aqui tem as batucadas de acompanhamento, ó. Olha quantas batucadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 batucadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batucadas. As batucadas que eu usei no curso aqui, tá bom? Tem todos os BPM, desde 80, aí vai até 140 BPM, ó. Tá bom? E tem batucada também de zambarroca, de balanço. Então tá tudo aqui que você precisa. Aí no módulo 12 você aprende a ler o cifrado, a leitura do cifrado. Aí aqui no módulo 12, ó, você aprende leitura do cifrado. Você aprende a ler o cifrado, tá? Que é importantíssimo pra você aprender a tocar músicas. E aqui você vai começar também a trabalhar as sequências completas através do cifrado. Por quê? Porque eu já fiz isso pra você se familiarizar com o cifrado. Você vai começar a aprender as sequências completas, que é de 12 a 14 acordes, dentro do cifrado. Aí você já fica craque pra tocar qualquer música quando aprende isso aqui. Aí no módulo 13, ó, você já começa a trabalhar o treino com as sequências completas maiores, junto com a paletada básica padrão, mais batucadas. É, eu te ensino aqui. É como se você já estivesse tocando música, tá? Então é muito completo e muito bacana. Aí depois, ó, sequências completas menores, no módulo 14, mesma coisa. Você vai treinar junto com a paletada básica padrão e tem a batucada também. Tá bom? Então é show de bola. É completíssimo. Aí no módulo 15, você já fica aqui, ó, tocando as primeiras músicas. Depois que você passa por todo aquele processo do zero, você chega nessa parte aqui, onde todo mundo quer chegar, né? Tocar as primeiras músicas. Aí eu já te ensino a tocar uma música aqui, ó, com 80 bpm, 90 bpm, entendeu? Aí tem música em 90 bpm, 80 bpm novamente. É só uma, duas, três, quatro, cinco músicas iniciais, tá? Isso aqui é só pra gente tocar junto, fora as músicas das apostilas que você aprende, tá bom? Módulo 16, aula de banjo. Aqui você aprende a identidade da paletada de banjo, né? Que o banjo só muda o quê? A identidade da paletada. Aqui eu dou todos esses detalhes de como você dá a identidade da paletada do banjo diferente do cavaco. Aí você também te ensina um treinamento de variações do banjo, que são as arrastadas e repicadas. Então, um treinamento completo de banjo aqui, com todos os detalhes que você precisa, tá bom? E aqui eu também te ensino você tocar uma música aplicando as variações, tocar uma música no banjo, é? Você aprende a tocar uma música no banjo aplicando as variações, sempre com a batucada embaixo aqui, ó, pra você baixar e acompanhar a batucada da aula, beleza? Aí eu ponho o modo 17, ó, paletada básica do lente, ó. Você tem a aula prática e tem você tocando uma música com essa levada. Além de eu te ensinar a paletada, eu também te mostro como tocar uma música com essa paletada e tem a batucada aqui pra você poder, você poder, é, baixar e tocar junto comigo aqui na aula. Veja uma coisa, paletada de partido alto, aula prática e tocando uma música com essa levada. Aí vamos lá. Paletada de samba herredo, aula prática, você aprende a paletada de samba herredo e tocando uma música com essa levada. Paletada de balanço, samba rock, aula prática e tocando uma música com essa paletada. Então é bem completo, gente. Vai prestando atenção aí, ó. Aí no módulo 12, módulo de atualizações. Toda atualização que tiver do curso, você é notificado aqui nessa aba, tá? Porque você tem acesso vitalício. Então, todas as futuras atualizações pra esse curso, você vai ser avisado aqui e você pode desfrutar das aulas sem pagar mais nada, tá bom? Aí vamos pro módulo 22, que é o brinde que eu tô liberando, que é o curso de campo harmônico, tocar sem cifras. Já inclui aqui, ó. Se você abrir aqui, ó. Aqui é o curso completo. Aqui já é o módulo de campo harmônico, que é o brinde, pra você ir além do curso básico. Aqui, ó. Ó, módulo 12, ó. Quando eu abro ele, ó. Ó. Módulo 20. Quer ver aqui, ó. Módulo 22, quer dizer, ó. Abrir ele, ó. Olha quantas aulas abre aqui pra você, ó. Tá liberado pra você de brinde. Ó, instruções e direcionamento. Sempre tem direcionamento e instrução, tá? De todos os meus cursos. Então, o campo harmônico não seria diferente. Aqui eu te explico como você estudar o curso de campo harmônico, que é o curso já avançado. Ó, você aprende a montar todos os campos harmônicos maiores, campo harmônico menor, você aprende empréstimo modal, análise harmônica, formação de acordes maiores, menores e com sétima, formação dos acordes diminuto, meio diminuto. Olha como é completo, ó. Extensão de acordes, formação dos acordes sus, add, image, escalas maiores, sequências dissonantes maiores, sequências dissonantes menores, progressão através da cadência 2, 5, 1, você aprende cadências, você aprende como transportar o tom de uma cadência ou de uma música, isso também é muito legal, é muito importante. Como simplificar uma música. E aqui, ó, pulo do gato, como tocar sem cifras, descobrindo os próximos acordes. Essa aula aqui é uma aula master, tá? Que você só tem aqui na minha plataforma de aula. Então, essa é a plataforma com curso completo. Aqui tem tudo que você precisa pra aprender a tocar do absoluto zero até dominar as rodas de samba, ó, tocando sem cifras, descobrindo o próximo acorde. Então, se você já gostou do que viu até aqui e até agora, faz o seguinte, peça o link na descrição e faça agora mesmo a sua inscrição na minha plataforma de aula digital. Tá? Tchau. 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 Tchau.